Ministério da Agricultura no Pesca, se hala marcação Barro Pesca Cira, nebe hala atividade pescas e Timor-Leste. Diretor Nacional de Inspeção Pescas, Lourenço dos Reis Amaral, marcação Nê e a intenção de facilitar o Ministério, hala o controle fácil, não evitamos atividade pesca ilegal Cira. Marcação Nê e a intenção de facilitar o Ministério, hala a enumeração Barro Nebe Hala Atividade Pescas e Timor-Leste. Executivo não argumenta, Ministério nebe se hala marcação Barro Pesca Magdili, atauru no Oikusi, mas be equipa Tungonaba Terreno, hala a identificação, hala a marcação. A me laosa, a tufote, fila, fale competência, o seu DNTM, Direção Nacional de Transporte Marítimo Nenian, ou a Portia Nenian, a intenção dos pescadores nê, a minha atelas marcação, a enumeração Barro Para que faça a monitorização, faça a coordenação e a informação relevante de acidentes de rumo e a situação que precisa de assistência da autoridade. Representante pescador atual, sefialdeia Bidau Lissidere, Zombosco, pronto coopera o governo, banheira a marcação para o pesca-sira, mas bem, não é o governo, a proposta que o pescador-sira submete ao ministério. A gente tem que ajudar a governar o governo, mas bem, não é o governo, não é o governo, não é o governo. A gente tem que ajudar a governar o governo, mas bem, não é o governo, não é o governo, não é o governo. A gente tem que ajudar a pesca-sira. O ministério da Agricultura e Pesca, a marcação do Pescador Ramudu Rihunrua Atos Lima, Juvenal da Silva, RTTL.